Sr. Presidente, Srs. Membros de Governo, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, prometi há bocado um pouco de história, aqui vai ela. No fim do século XIX, o controle dos estrangeiros em Portugal coube à Polícia de Inspeção Administrativa. Em 1918 foi criada a Polícia de Imigração, a que sucedeu em 1928, a Polícia Internacional Portuguesa, que em 1930 foi colocada na dependência da Polícia de Investigação Criminal. Em 1932, a ditadura criou a secção de Vigilância Política Social da Polícia Internacional Portuguesa, que depois deu origem à famosa e sinistra Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Tinha uma secção internacional que ficou responsável pelo controle dos estrangeiros. Em 1945, a PVDF foi transformada em PIDE, encarregada da perseguição e tortura de antifascistas, mas também dos serviços de imigração e passaportes e outros relacionados com estrangeiros. Com o Barçal Caetano nasceu a DGS, ou seja, a mesma coisa com outro rótulo. No dia 25 de Abril, a DGS foi extinta e transitoriamente o controle dos estrangeiros passou para a PJ e para a Guarda Fiscal. Logo em maio, a PSP substituiu a PJ, que manifestamente não tinha condições para isso, e assumiu as funções de emissão de passaportes para estrangeiros e outras. Criou, aliás, no Comando-Geral, uma Direção de Serviços Estrangeiros. Em 1976, a DSE da PSP foi estruturada e passou a chamar-se Serviços de Estrangeiros, com subordinação direta ao Ministro. Em 1986, sob a tutela do Ministro Henrique Melo, o SE foi transformado em CEF e assumiu, no Diário da República, que não na realidade, o controle de fronteiras. A função continuou a ser assegurada provisoriamente pela Guarda Fiscal, porque o novo serviço só tinha inspectores no papel. Foi uma coisa que discutimos aqui muito no Parlamento. A partir de 1 de agosto de 1991, e não antes, o CEF começou então a operar nos vários postos de fronteira, etc. Evoquei estes factos históricos para tirar uma conclusão. É que se não deixarmos apagar a memória, os mitos esfumam e podemos decidir de forma clara e sobre um terreno sólido. Comecei num decreto do rei Dom Carlos, mas podia ter começado antes. Aliás, o mundo já existia antes do CEF existir e vai continuar a existir. O que a memória revela é que no caso do controle de fronteiras português, tudo se transformou, nada se perdeu, salvo a brutalidade da PED e mesmo assim não nos livámos de episódios de brutalidade. Portanto, é importante assinalar, e isso fratura a Câmara, e ainda bem, que durante a década cavaquista, os partidos de esquerda travaram nesta casa uma guerra sem quartel contra abusos do CEF e do Governo. Acompanhei o jovem António Costa e o menos jovem Vera Jardim na batalha que travámos quando em 94 a cidadã angolana Grace Vovu e a sua filha Benedict foram retidas vários dias no aeroporto de Lisboa por ordem do CEF. Pretendia juntar-se ao marido, imigrante legalizado em Portugal, mas viu posta em causa a autenticidade do seu passaporte. Fizemos uma campanha, frós, e a situação sensibilizou muito a opinião pública. Quando o primeiro-ministro passou a ser António Guterres, virámos a página, mas lembrámos-nos muito bem do que tínhamos passado e do que tinha acontecido. O decreto-lei que vigora ainda a esta hora e que estabelece o Código Genético do Serviço foi feito sob os auspícios do ministro Fernando Gomes. Isto importa recordar porque quisemos impor uma marca distintiva. Em 2005-2009, primeiro com o Maio António Costa, depois com o Dr. Rui Pereira, pude acompanhar o choque tecnológico e organizativo dado ao CEF. Foi absolutamente essencial para conquistar o prestígio perdido e para o dotar de uma robusta base tecnológica, que aliás ultrapassou a de algumas forças e serviços existentes. Tivemos horas de festa, o início do PEP, o Passaporte Eletrónico, uma tarefa quase impossível quando chegámos lá, o projeto Cisone for All, que permitiu a liberdade de circulação na União Europeia aos países que tinham aderido em 2004, e muitos outros. Essa mudança continuou. Estou aqui assentado ao lado da sua deputada Constança, Urbano de Sousa, que procurou continuá-la também. Estamos em 2021. E é uma hora de metamorfose, como foi dito. Ou seja, ao nível da União Europeia, a Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, que os deputados nem referem, é chinês, não tem nada a ver connosco. É como se nada acontecesse. Veio ampliar e sofisticar os meios tecnológicos e humanos. A recém-criada agência de asilo, a que também não ligam, é uma excelente novidade que assenta na filosofia de separação. Ao contrário do que repetem os paladinos do imobilismo, a metamorfose tem vantagens. E eu não estou a ver que os atuais inspectores do SEF saiam e percam todo o seu saber quando entram pela porta dentro da PSP ou da Género ou da PJ. Por favor, é uma visão apocalíptica ou tremendista que não corresponde a absolutamente nada, a não ser a isso que sempre sustenta as teses dos que não querem mudar, que é o medo. O futuro é incerto. O futuro é incerto. Tudo é efêmero, dizia há bocado um deputado do PSD. Tudo é efêmero. E não há construção nenhuma imortal a ponto de nós garantirmos que daqui a 200 anos existe. E depois, portanto, Sr. Deputado, nós congratulamos-nos com a aprovação deste diploma, que será um marco, mas há muito trabalho a fazer, estamos sensíveis às propostas do PAN quanto à necessidade de algo, estamos sensíveis a ideias do Bloco de Esquerda que podemos introduzir no articulado, mas vamos para a frente. Marcar passo não desconduz a nenhum sítio. Muito obrigado, Srs. Deputados. Obrigado.